Boa noite a todos, caro Dr. Pedro Passos Coelho, caro Paulo Portas, caro Costa e Silva, restantes presentes, obrigada pela vossa estrondosa presença nesta sala. Quero dizer-vos que, há quatro anos atrás, eu me sentia muito preocupada, não só pelo meu país, mas também pelo meu Alentejo, principalmente porque todos nós percebemos que o nosso país estava à beira de uma bancarrota. Quero agradecer a duas pessoas que se uniram, formaram uma coligação e conseguiram levar isto a bom porto. Conseguiram construir uma trave mestra. Obrigado ao Dr. Passos Coelho e ao Dr. Paulo Portas pelo esforço enorme que fizeram. Quero agradecer a todos aqueles que apostaram em mim para estar aqui. E como há uma alentejana, quero-vos dizer que é com muito orgulho, mas com muito orgulho mesmo, que eu estou aqui representando esta coligação e que espero poder auxiliar de qualquer forma a que levemos a bom porto esta tarefa até dia 4. Para além de tudo mais, quero-vos dizer que eu estou muito orgulhosa. Estou muito orgulhosa de tudo o que tenho visto. Estou muito orgulhosa de tudo o que vi hoje. E fiquei completamente, como se costuma dizer às crianças, babada. Porque vi que o meu alentejo está a crescer. Está a crescer em termos de tecnologia. Está a crescer em termos de esperança. Está a crescer em termos de confiança. Ou seja, eu só vos posso dizer e não vos vou maçar mais. Obrigada a todos por terem vindo. Obrigada a todos por estarem aqui para nos apoiarem, porque nós precisamos muito de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. E para terminar, gostaria só de dizer Viva Portugal à frente! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!